Como captar clientes quando a minha cidade já tem muito nutricionista é o vídeo de hoje. E antes de fazer esse vídeo, eu fui pesquisar, me bateu uma curiosidade, sabe? Será que a minha cidade tem muito nutricionista? Será que aqui a concorrência é grande? Como que é esse número? E eu joguei no Google pra saber quantos nutricionistas tem na minha cidade. E olha que eu joguei no Google. Pode ser que existam outros nutricionistas que não colocaram os seus sites lá. Sabe quantos nutricionistas tem aqui em Santos? 79, sim. 79 fazem atendimento, tá? É isso que eu tô falando. Fora os que não estão, fora de repente os que eu não conheço. E aí, Nutri? Isso me chamou bastante atenção, sabe por quê? Eu fui fazer as continhas. Eu entrei no site da prefeitura pra saber quantos habitantes tem aqui em Santos. E eu vi que a gente tem... Ah, eu anotei aqui, ó. Por volta de 434 mil habitantes. E aí, se você divide 434 mil habitantes por 79 nutricionistas, dá mais ou menos 5.500 pessoas por nutricionista. 5.500 habitantes por nutricionista. E aí, a minha cidade tem muito nutricionista também? Eu choquei! Meu nome é Mariane Fázia, eu sou nutricionista e fundadora da Amor em Nutrir, uma escola de empreendedorismo para nutricionistas. E hoje, eu quero te falar como que você pode se destacar em uma cidade como Santos, que tem um nutricionista para cada 5.500 habitantes. Quando isso acontece, a melhor coisa que você pode fazer por você é trabalhar com o marketing que a gente chama de posicionamento inteligente. Que é você se posicionar muito bem na sua cidade, fazer com que as pessoas olhem mais pra você do jeito que você quer. Você realmente cria uma estratégia para que quando as pessoas lembrem de nutrição, elas lembrem do seu nome. Então, é como você se posiciona na sua cidade, qual é a sua postura, onde você vai, onde você frequenta, qual tipo de cliente você quer atrair, qual tipo de parceria você faz. Enfim, então é como você se posiciona na cabeça do seu cliente. Você quer ser lembrada pela nutricionista mais cara da cidade, mais badalada da cidade, mais acessível da cidade? A nutricionista das estrelas, a nutricionista que todo mundo fala bem, a nutricionista super competente, que todo mundo ama e é chamada para a televisão o tempo inteiro. Então, qual é o seu posicionamento dentro da sua cidade? Eu trouxe aqui agora 5 dicas para te ajudar a definir isso. Bom, então a primeira coisa que você precisa fazer é procurar se destacar dessas pessoas, procurar um diferencial. Olha só, quando eu estava fazendo essa pesquisa no Google, que eu acabei de falar para você, eu percebi que muitas pessoas são genéricas, que muitas pessoas inclusive repetem o discurso uma das outras, falando que Ah, na consulta tem direito a avaliação antropométrica, que o cardápio é individualizado. Tim, isso todo nutricionista fala. Então, como você pode falar sobre o seu trabalho de uma forma diferente, destacada, tocando na dor do seu público-alvo, né? Inclusive, dentro dessa parte de diferencial, eu super recomendo que você realmente tenha um nicho. Das 79 pessoas que eu vi, eu posso te afirmar com toda certeza que tipo umas 90 eram nutricionistas que atendiam todo mundo. E poucas chamaram atenção, poucas falaram, ah, olha, eu só atendo saúde glácea intestinal, eu só atendo materno infantil. Então, essas pessoas que se destacam por serem referentes, por serem especialistas em um nicho, na hora que, por exemplo, uma mãe está buscando nutricionista para o seu filho, e ela olha esse Google e ela vê todo mundo atendendo todo mundo, né? Todos os nutricionistas ali falando que atendem de tudo. E quando ela olha para uma nutricionista que é materno infantil, ela vai clicar, vai ver toda uma comunicação falando com ela, vai para o Instagram, vai ver toda uma comunicação falando sobre as dores dela, vai ser muito mais fácil dela agendar uma consulta com você, né? Então, procure se diferenciar, procure ter um público-alvo para você chamar de seu e assim ficar mais longe desse pessoal que atende todo mundo. E é claro, se comunicando aqui com a primeira dica, vem a segunda dica, que é estudar muito o seu público-alvo. Procure formas de falar com eles de um jeito criativo, de um jeito empático e que você realmente consiga mostrar problemas e soluções que eles nem imaginam. Tem muita gente que não sabe que nutrição pode auxiliar no tratamento da síndrome do ovário policístico, por exemplo. Tem muita gente que nem imagina que não precisa tomar o meprasol para a vida inteira, que você tratando o que te faz mal, tratando a raiz do seu problema, você não vai ter essa gastrite crônica, né? Que o pessoal fala, essa gastrite para a vida inteira e etc. Então, muitos diagnósticos acabam vindo como tipo assim, agora eu tenho isso e pronto, agora eu sou isso, né? Deixa de ser uma doença para ser o estado da pessoa. Enfim, então é importante que você se encontre nesse público-alvo e converse cada vez mais com as pessoas desse público-alvo para você identificar quais são os problemas que ela tem e apontar as soluções que elas têm também para chamar atenção para você, claramente, né? Para chamar atenção e se destacar aí dessa multidão da sua cidade. Terceira dica, você precisa ter uma estratégia muito bem desenhada de marketing. Inclusive, se você se interessar mais por isso, a gente tem um curso aqui na Mori Nutril, que ele sempre está com vagas abertas, né? A gente sempre deixa as inscrições abertas, chamado Marketing para Nutricionistas. E dentro desse curso eu vou te mostrar as mais variadas. São 15 estratégias de marketing e dentro de cada estratégia tem um monte de tática que a gente utiliza, enfim, para você estar tanto no meio virtual, no online, quanto no offline. Então, é um conjunto de ações que você precisa fazer entre esses dois mundos para você realmente começar a atrair cada vez mais os olhares para você. Inclusive, o ideal é que você esteja no máximo possível de lugares e de preferência, claro, lugares que o seu público-alvo frequenta. Quarta dica, faça algo que gere barulho na sua cidade, que gere aquele burburinho. As pessoas começam a olhar para você. Pode ser um evento gratuito, pode ser uma palestra, pode ser uma caminhada num parque, pode ser uma caminhada na praia alguns dias da semana com um grupo específico e falar para o pessoal ir convidando as pessoas. Esse evento de preferência faça gratuito, tá? Pode ser uma campanha específica, pode ser um curso de final de semana que você vai entregar para um grupo de pessoas. Enfim, então faça barulho na sua cidade. Quanto mais barulho você fizer, quanto mais ações gratuitas você fizer, projetos, etc. Quanto mais coisa você fizer, mais você vai chamar atenção para você. E não só atenção de clientes, mas também atenção de possíveis parceiros, tá? E falando nos parceiros, obviamente, como quinta dica, faça parcerias de verdade. Entenda quem são as pessoas mais influentes ou as pessoas influentes que estão ao seu alcance para você poder conversar e para você poder trocar aí grandes ideias, grandes projetos e vocês começarem a construir um público ao redor de vocês. Então, trabalhar com parcerias é sempre muito bom. Inclusive, a gente tem um e-book sobre parcerias. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você poder fazer o download desse e-book e saber como abordar essas parcerias, como fechar essas parcerias, onde você pode procurar, que assim vai ficar muito melhor para você, muito mais completo aqui o conteúdo desse vídeo, tá bom? Lutri, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você agora consiga já enxergar uma possibilidade de se destacar mais na sua cidade se a sua cidade estiver assim com tantos nutricionistas como a minha está, por exemplo. Tantos nutricionistas de consultório, né, como a minha está. Vamos fazer o seguinte? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like para eu saber que você curtiu. Assim, eu faço mais vídeos parecidos com esses. E se você ainda não se inscreveu no canal, ó, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho escrito INSCREVA-SE. O que você tem que fazer? Clicar no botãozinho. Gente, se inscreva-se, não tem que pagar nada não, tá? É só clicar no botão e aí você já fica feliz. Isso garante que você esteja aqui no nosso canal, que você receba as atualizações, inclusive aproveita e já ativa o sininho para você garantir com certeza absoluta que o próximo vídeo que eu postar você vai receber a notificação, tá bom? Nutri, ó, um grande beijo para você e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!